E aí pessoal, tudo beleza? Mano Ninja mais uma vez aqui com vocês com mais um vídeo de Power Rangers Legacy Wars, beleza? E galerinha aqui, depois do nosso vídeo de conferindo o personagem, basicamente, como de costume, nós temos mais dois vídeos, o The Gameplay Opinião, que é esse aqui, e o The Amazing Performance, beleza? Que qualquer coisa, quando já estiver pronto, eu vou deixar o card aí na tela, beleza? Pra acessar, vai estar sendo lançado brevemente também, ou a depender da data que você esteja assistindo, já esteja os dois aí no canal, tá? Mas enfim, a questão é, aqui, joguei com a personagem, testei os meus vídeos, movimentos dela, verifiquei hipóteses, teorias e tudo mais que eu havia feito de acordo com o mood set dela, porque vocês sabem que isso é necessário, precisa ver todos os esquemas de personagens antes de julgar ele, finalmente, somente por conta de uma amostra de vídeo do mood set, e aqui eu estou com a minha opinião formada, tá? Mas antes de prosseguir com isso, eu só quero convidar a você que é novo aqui no canal, está chegando agora, que por favor se inscreva no canal, deixa o like aqui no vídeo, que isso ajuda pra caramba, beleza? Também ative o sininho de notificações, porque isso vai ajudar bastante a aumentar suas chances de receber notificações de vídeos e lives quando forem feitas, beleza? Deixe um comentário aí embaixo, pra eu saber o que você achou, se você concorda, ou concordará com a minha opinião a respeito dela e tudo mais, ou o que você achou do vídeo em si e das gameplays, alguma coisa assim, conseguindo em contato aqui pra Humano Ninja, e também, se quiser mais local pra me seguir, pra conversar diretamente comigo e seguir algumas postagens de informações exclusivas e ademais, tem o Instagram do canal que está no primeiro comentário fixado e também no primeiro link aqui na descrição. Mas enfim, galerinha, agora sim. A gente teve o lançamento do primeiro Power Ranger Dino Fury, aqui em Power Rangers Legacy Wars, que foi a Ranger Verde, uma nova Ranger Verde, aqui pra somar, já que nós temos realmente um... digamos assim, uma pouca gama de personagens Rangers Verde. Nós basicamente temos só, quando a gente pensa, vem o Tommy Oliver, mas a gente também tem o Ziggy, por exemplo. Mas realmente, essa é uma condição muito fraca, então... Um Ranger Verde como ela, a introdução dela, realmente é muito útil, eu acredito que bem-vinda, por conta da pouca quantidade que temos de variedade de Rangers Verdes aqui. Então, é bem-vindo. E a gente teve o 1007 e, justamente, fizemos só o procedimento. E, galerinha, aqui na loja, nós temos a oferta dela. Ela é uma personagem épica, atacante, né? Porque você já sabe, né? Atacante é a classe favorita, justamente, da N-Sheet. Então, essa tara, pô, atacante não vai mudar tão cedo. E também nós temos ela como uma épica, coisa que a N-Sheet também tem tara, né? Mas isso é mais envolvendo dinheirinho, né? Mais envolvendo money. Pra quem é ligado, sabe, né? E, junto com o lendário, a gente tem aqui. Classe épica e atacante, com 40,1% de chance de você receber fragmentos aqui. Já que aqui é chance, tá? E aqui, as condições da oferta, tá? Se você comprar ali 3 ofertas, por exemplo, você vai ganhar 2 fragmentos da líder aí. Depois que você fechar os 10 fragmentos ou mais, que puder desbloquear ela, você sai da loja, volta, que vai estar, justamente, uma nova oferta dela de potencialização de personagem, que aí também vai estar incluído ali a chance pra você pegar os fragmentos da assistente dela, tá? E aí você vai upando tanto a líder quanto a assistente, desbloqueia a assistente e por aí vai. Mas, assim, pra quem faz. Mas, enfim, voltando ao conceito do vídeo. Galerinha, eu testei as duas condições da personagem, tá? E deixa eu falar logo o seguinte. Primeiro, somente confirmando a assistente dela. A assistente dela, ela tem um conceito interessante, mas foi aquilo que eu falei. Ela não é rápida, ela tem uma velocidade imprevisível do seu movimento. Por mais que ela percorra uma distância que, pra mim, seja particularmente interessante, porém, o ataque dela é um projétil. Então, ainda assim, se não for o suficiente a distância que ela percorre, você pode estar desviando. Então, essa é uma falha. E uma outra questão também é que, justamente, ela abre espaço pra combo aéreo, né? Já porque fica algo semelhante à voadora do Ranger Assistente normal, sabe? E aí, só que não rola muito tempo. Então, às vezes, se você lançar um outro movimento pra combar junto com o dela, pegar ainda no ar, basicamente, você tem que ter um movimento rápido. Tem que ser um movimento ali de golpe, de capacidade de guardar, no mínimo, meio rápido ali, pra ainda tá conseguido encaixar, sabe? E tá, basicamente, ali, encostado lá no canto do oponente também. Sabe? Porque se ainda for percorrer a distância, aí, a depender da velocidade do seu movimento que você utiliza, talvez não dê certo ali a utilização. Mas, claro, como ela percorre ainda uma distância, aí ainda pode dar ajuda. E eu não tenho total certeza, mas utilizar a Assistente duas vezes seguidas dela, até o momento, eu utilizei ainda e funcionou. Porém, eu posso dizer que é meio arriscado, sabe? Essa condição é meio arriscada. E, com certeza, contra personagens que têm uma física mais pesada, como um Alpha, de 2017, ou um Psycho Rangers, isso não vai funcionar. Se ele tiver bloqueio, na segunda vez que você utilizar ela consecutivamente, ele vai bloquear e vai te meter um combo. Então, você tem que, às vezes, ficar ligado. Sabe? Utilizar essa personagem duas vezes seguidas pode ser perigoso e pode acabar não dando certo. Mas vamos aqui pra outros conceitos, porque ela não é só feita de negatividade. Uma das coisas que eu realmente fiquei impressionado com ela foi justamente o custo. Gente, ela é um custo 2. Galera, a gente só tem de Assistente custo 2 até hoje o Daish, que é um projeto e não percorre muita distância. Então, isso eu achei muito, mas muito interessante e muito bom. Porque o próprio conceito dela, ele forneceu um ataque que percorre um pouco de distância, por mais que ela seja um projétil, e ainda abra espaço no final, com efeito, pra combo aéreo. Enquanto que o do Daish tem quase esses mesmos quesitos, só não tem muita distância quanto o dela. Só que o do Daish é um projétil. E o projétil dele, quando acerta, abre espaço pra combo pesado. E, tipo assim, faz o oponente cambalear. E não um efeito pra combo aéreo, mas pra combo pesado. Então, foi algo realmente muito interessante que eu vi, essa questão de... questão porque o conceito dos dois personagens são bem semelhantes, mas os efeitos dos movimentos deles são diferentes. São de perspectivas e pra propósitos diferentes. E isso é muito bom considerando o próprio custo dos dois. Porque até hoje, realmente, a gente não tinha uma personagem que tivesse o mesmo conceito do Daish, só que com o custo dos dois também. Então, eu achei essa diversificação em relação aos demais que a gente já tem muito, mas muito interessante e muito boa. Além disso, o dano que ela causa com o seu movimento é consideravelmente bom. Sabe? A verdade mesmo, se você utilizar ele somente uma vez, ele causa um bom dano. E por conta desse bom dano e ser um hit único, ela fornece um bom crítico. Então, nesse quesito, a assistente dessa personagem não é um inútil. Ela é, digamos assim, aceitavelmente ok. Ela é principalmente útil pra quem desbloquear ela aí durante o reforço da personagem líder. Vai ser muito útil pra incursão, também assim como o Daish Assistente. E, sério, a menos que você utilize ali uma equipe muito específica, talvez dê pra encaixar ela certinho. Por conta do custo dela, pode acabar se tornando muito útil. Por exemplo, talvez, aleatoriamente aqui, combinando com um Audiona, por exemplo. Mas, enfim. Galerinha, é isso que eu tenho que falar da assistente. Eu achei interessante. Ela combina um pouco com a líder, mas não é a melhor combinação possível, tá? E, agora sim, tratando do que importa da líder, galera, a Izzy, ela tem sua proposta. Cada personagem líder, ele pode adotar diferentes tipos de propostas. Já que o estilo de gameplay de Paloma de Legacy Wars justamente fornece essa oportunidade de você conseguir abrir um leque de diversos tipos de oportunidades, de diversos tipos de estilos de combate, de propostas de combate diferentes. Nós estamos muito acostumados a ver e vinculados ao personagem apelão que tem ali todos os seus movimentos bem rápidos, que não dá pra desviar, que você vira e mexe, não tenta desviar, é acertado, você tá a um quilômetro de distância e é acertado também. E, tipo, abre o espaço pra combo e quando você acerta com um, já era. Aí você larga o seu celular e diz tchau o jogo. Aqui, a da Izzy, ela pega o mesmo conceito como eu citei no vídeo de conferir no set. Ela é uma personagem com uma proposta que mistura personagem enganadora com combo pesado, sabe? Basicamente, o seu potencial de combo é durante o combo aéreo, sabe? E, justamente, ela é uma personagem enganadora também. E é essa a proposta dela. Como eu citei, ela tem um leve vínculo em relação ao estilo de jogo da Kia, enganadora da Kia, só que acaba sendo um pouco melhor do que ela. E, realmente, eu achei isso durante as gameplays, sabe? É o seguinte, Essa personagem, realmente, você tem que utilizar das manhas de cancelamento dos golpes, de encaixe certinho dos golpes e de surpreender o oponente pra encaixar os golpes tudo certinho. Pra justamente estar lançando os quebra de guarda ou os demais golpes e tudo mais. O bom é que, uma vez, geralmente, acertado e funcionando um combo, o combo do primeiro movimento que você lançar, Basicamente, todo o resto é certo. É só você aproveitar, sabe? Mas a abertura ali pra você utilizar do combo, você precisar ou encaixar certinho o ataque dos golpes, Ou enganar o oponente, achando que você vai continuar o golpe e não vai. E depois que ele tentar bloquear, utilizar os quebra de guarda e meter o combo, continuar com o combo. Mas, fins aí. Então, assim, esse é o estilo dela. Ela é uma personagem enganadora, que tem base também de combo pesado. O que ajuda, é o potencial que ajuda ela e acaba ela se tornando melhor um pouco do que a Kia. Agora, quanto à questão dos movimentos dela, combinações e tudo mais, Eu vou agora falar em respeito deles e também dos segredinhos, que eu consegui notar. É o seguinte, galera. O ataque verde é um chute que ela começa dando a... Nossa! A voadora da Cassie. Lembra da chata voadora da Cassie? Então, a voadora da Cassie, ela abre espaço pra o oponente, quando ele fica cambaleado, Pra você meter um outro golpe pesado ali. Já o ataque verde fúria, ele justamente só é um hit comum, mas ele percorre o campo e é rápido. Ele é um pouco mais rápido do que a voadora da Cassie, sabe? Mas tem uma proposta diferente. Depois disso, a questão é que ela lança dois movimentos e depois finaliza com um quarto movimento, Que abre espaço pra um lançamento vertical pra combo. Só que é o seguinte, como eu falei, ela é uma personagem enganadora. E eu falei, galera, se esse movimento não der pra ser cancelável, isso aqui vai dar um. E pra nossa sorte, os dois movimentos de golpe dela são canceláveis. Mas tem um detalhe que é muito bom, que a torna perigosa de verdade. Que não deixa ela ser uma falha com o personagem. Ela dá três hits em que o terceiro hit dela, justamente, abre espaço pra combo, sabe? Justamente deixa o oponente desnorteado pra justamente encaixar o quarto golpe ali certinho. Só que, se o oponente tiver defesa e olhar o movimento, ele vai conseguir defender antes e aí você toma. Mas não é bem assim também. Isso pode acontecer. Mas tem uma coisa. O ataque verde tem dois movimentos antes. O chute, que ela dá a voadora. E uma rasteirinha que ela dá primeiro que causa um hit normal. E a segunda rasteira, ela faz o... E aí, justamente, abre espaço. A questão é que você pode cancelar os dois movimentos de golpe. O primeiro hit, a voadora, quando você acerta, você pode cancelar o segundo. Quando você acerta a voadora e dá a primeira rasteirinha, você pode cancelar a terceira. Que, justamente, abre espaço pra combo. Isso é bom, porque isso não deixa a personagem menos previsível. E faz com que a personagem seja mais perigosa e faz com que o oponente que esteja lutando contra ela tenha que ficar mais ligado e creia mais na sorte do que o próprio jogador controlador faça. Se ele vai cancelar o primeiro hit, ou se ele vai cancelar o segundo hit, ou se ele vai cancelar o terceiro hit, é imprevisível. Então, isso é uma coisa interessante pra personagem. O combo de Spare, que é o quebra de guarda, como eu falei, é um quebra de guarda de velocidade um pouco mais rápido do que o comum. Então, isso ajuda, por mais que os primeiros hits sejam de curta distância, mas ao longo do tempo vão se tornando de médio ou longa distância. E o bom é que, justamente nesse conceito, justamente os últimos hits dela vão uma hora encaixar no oponente. Então, se você conseguir isso, o último hit, abre espaço pra combo aérico, que ela dá meio que um levantamento ali, uma voadorazinha ali, levitada, quer dizer, apoiada com o bastão dela, que aí abre espaço pra os golpes e pra os quebras de guarda também. Então, é um quebra de guarda legal e útil, tanto que também é o movimento que mais tira dano dela. Os golpes Croma Fúria, eles são muito interessantes porque a velocidade deles também é muito rápida, ela percorre uma distância muito boa, é de média distância pra velocidade que esse movimento tem. E o detalhe também é que esse movimento de três hits, que tem um efeito de atordoamento no terceiro hit, justamente também pode ser cancelável nas mesmas condições do ataque Fúria Verde. Ou seja, o primeiro hit, se você acerta, você pode cancelar o segundo. Se você acertar o primeiro e o segundo hit, você pode cancelar o terceiro. Então, meu filho, fica muito imprevisível, às vezes, o que o oponente queira fazer. Às vezes, até dependendo de como você jogue, às vezes vai ter partidos que você consegue deixar o oponente na sua mão em questão desse conceito de enganações de movimentos proporcionados pela ZIG, pelos movimentos de golpe dela. Então, esse é um conceito muito bom. E justamente, se o oponente acabar deixando, tá ficando, ah, ferre-se, vou deixar tudo. E ela acertar o terceiro hit, aí, meu amigo, você abre espaço também pra os quebrados de guarda dela. Somente, infelizmente, como acaba sendo um efeito de atordoamento, o ataque de Fúria, justamente, não vai encaixar muito bem. A menos que o oponente não tenha defesa, ali você não sugira muito você utilizar o ataque Fúria, após o golpe de Croma Fúria, bem certo, se o oponente estiver no solo. Sabe? Porque ele pode juntar energia, defender e lhe dar um contra-ataque. Mas tem uma questão que eu não entendi, que tem um segundo efeito também, que, tipo assim, eu tentei investigar e ainda não consegui entender, porque tem certos momentos, ou contra alguns personagens em específico, em questões de algumas alturas, ali, de levitação do oponente em relação ao chão, em específico, que faz com que, ao invés do terceiro hit causar um efeito de atordoamento, ele causa um efeito de lançamento horizontal, semelhante à voadora do Green Ranger de assistente. O que eu, simplesmente, não entendi. E eu até acabei sendo prejudicado em uma das partidas, porque, justamente, eu não notei isso, e eu acabei utilizando o quebrado de guarda errado e acabei perdendo a partida. Principalmente contra a partida contra o Adam Parker, que vai ser mais lá para as últimas partidas. Então, assim, eu achei muito estranho. Eu não entendi a condição para ter esse outro efeito de lançamento horizontal causado pelo golpe de Chroma Fúria. Mas, assim, ocorre. E isso é uma condição que a única coisa que quebra um pouquinho, pode acabar quebrando o potencial de combo dela, porque, com o lançamento horizontal, você vai ter que percorrer essas distâncias para acertar de novo. Então, a depender do movimento, se você tentar encaixar o combo de Spare, isso pode acabar não funcionando, você tomando um contra-ataque, como ocorreu comigo. E esse é o quesito, só que eu não entendi. Que, se for um bug, eu espero que a N-Sheet perceba e, justamente, consertem isso. Mas, para isso, galerinha, quem notar, reporte a N-Wei, tá? Vão lá no chat, direto aqui, nas configurações com a N-Wei, e, justamente, mandem a reportagem desse tipo que está acontecendo nesse movimento. E, por último, nós temos um ataque que tem uma peculiaridade muito interessante, que é o ataque atlético. O ataque atlético é o quebra-de-guarda rápido dela, que abre espaço para combo e, justamente, causa um danozinho e ainda fecha com oportunidade para, justamente, combo aéreo também, sabe? E para juntar energia também. É um movimento muito útil, sabe? É muito apelãozinho o movimento apelãozinho dela, sabe? Que, justamente, dá um ótimo potencial para ela, justamente, até mais do que o da Kia, sabe? E uma coisa muito interessante desse movimento é que ele é um quebra-de-guarda cancelável. Pois é, como se já não bastasse os golpes, o quebra-de-guarda também é cancelável, galera. E é o seguinte, para quem assistiu já o movie set dela, ela lança um bastão dela de forma bem rápida, que é um projeto, pode ser desviado, dependendo da distância que o oponente esteja, mas, se acertado, ela vai, independentemente de se ele lançar um golpe ou não, ela vai dar uma espécie de uma voadora de joelhada, e depois dá um ataque com as espadas dela, e justamente faz o oponente ter um lançamento vertical. Só que, se você utilizar essa condição de cancelamento dele, o que vai acontecer? Ela vai lançar o golpe de spear, sabe? Vai lançar a... como é? O bastão dela, e aí, ela não vai dar o chute, ela não vai dar a voadora de de joelhada. E aí, se o oponente já estiver esperando por isso, vou dar um exemplo aqui de combate. Você está prestes a acabar com o combate, vocês dois estão com vidas baixas, você tem ataque verde fúria, o ataque atlético, e o Adam Parker assistente. E aí, você, o oponente, fica ali te esperando, querendo saber o que você vai utilizar. E aí, crendo que você vai utilizar a quebra de guarda, fica ali na espera para você utilizar a quebra de guarda para ele meter o golpe final. E aí, o que você faz? Você pega, utiliza o ataque atlético, ela vai lançar o bastão, o oponente vai ver e vai utilizar um golpe para justamente evitar o movimento. E aí, o que você faz? Você rapidamente se move para trás ou para frente e já clica no seu movimento de defesa. Assistente, com o hit dele, como ele vai ter HP baixo, provavelmente vai finalizar a partida na hora. Então, você vai utilizar esse movimento para, não para, nesse quesito, para abrir combo, mas sim para instigar o movimento do oponente para lançar um contra-ataque. E isso também é interessante, porque dá uma maior variedade de opções que a personagem pode fazer do coisa. Eu não recomendo muito esse quesito, porque justamente ela perde um potencial de encaixar um combo de muito dano você fazendo isso, principalmente porque você vai perder o dano e as condições que esse movimento causa, somente para causar o dano do próprio movimento de defesa. Porém, é uma forma segura nas condições de você conseguir encaixar o acerto do oponente e quebrar ali rapidamente o jogo do oponente, que ele vai ficar muito surpreso com isso. Então, você vai dar uma condição boa para ela dizendo que se liga porque eu sou perigosa. E aí o oponente pode começar a cambalear no estilo de gameplay dele contra ela, porque ela pode vir com qualquer coisa possível para cima dele e ele vai ter que ser dado da sorte mesmo para acabar com ela, em certas condições de pensamento. Então, isso é realmente interessante dela. E, agora sim, se tratando agora do golpe da fúria, o super dela, tem uma questão que aí sim é negativa, que realmente deixa essa personagem como uma condição osso para a épica e não deixa ela com uma oportunidade melhor do que é. Que é o seguinte, o super dela, ela tem, ela prepara um movimento, ela executa um movimento de justamente invocar o poder, né? E aí, esse momento paralisa tudo. Paralisa tudo. só que tem um momento que ela se prepara para lançar o ataque e manda que nesse meio tempo é tempo corrido. E aí faz com que justamente se o opponent já está ali se preparando para atacar, a depender do golpe, ele pode utilizar e acertar o golpe dela no movimento super e cancelar o super. Então, essa é uma condição meio osso e complicado dela, sabe? Você tem que utilizar na medida certa, no tempo certo, seja até mesmo e principalmente para quando você tiver que utilizar para abrir a guarda do oponente, sabe? Então, fique esperto para utilizar para não acabar perdendo o super. Você pode principalmente utilizar ele para durante um combo te alciar, sabe? Durante um combo, eu aconselho até mais durante um combo do que quando você estiver finalizando um combo, certo? A menos que você precise reunir energia, dependendo do oponente que seja. e aí uma condição que você pode também ter é utilizar os golpes, os movimentos de golpes dela para estar lançando e ganhando espaço ali um tempinho e aí você vai depois de você cancelar um dos movimentos já utilizar o super e abre uma brechazinha ali de espaço para você conseguir acertar o super ali com uma melhor afinidade e garantia. E também, como o movimento dela vai contando tempo, justamente ela vai recarregando energia para justamente acertar certinho. é um movimento também super que tira um bom dano, sabe? Também. E justamente nessa condição que ele permite já reunir energia, tal, assim como ocorre com o caso do Jason, 2017, como também o do, principalmente o do RG, sabe? Para quem lança o movimento, já conhece das manhas ali de recarga de energia, mas tem uma coisa muito osso desse super, que, tipo, ocorre quase o mesmo conceito do Tyson, só que, tipo, menos condições. Que é que o super dela é um projétil. E aí, que justamente, se você utilizar de ponta a ponta, por exemplo, do seu campo, o oponente pode desviar. e é isso que quebra a oportunidade de abrir espaço para ela. Porque justamente, por ser um projétil, você tem que basicamente utilizar cara a cara com o oponente ou numa oportunidade ali, como eu lhe falei, durante a realização de um combo, ou ali, depois que você bloquear um movimento do oponente. Então, essa condição do super dela, de ser um projétil, é muito ruim. e é o que quebra a oportunidade dela se tornar uma personagem melhor do que é. Sabe? Então, diante dessa condição, realmente, isso enfraquece um pouco mais o personagem, vai ser meio chato, esquisito, do super, que você acaba perdendo o super. Embora que tem também um outro pontozinho que acaba sendo um ponto positivo para relevar um pouquinho isso, que, diferentemente de outros supers, os supers dela carregam bastante rápido, somente tendo que utilizar os movimentos dela. Ou seja, você não precisa tecnicamente acertar, eu acho, os movimentos dela, tanto os golpes quanto os cabos de guarda. Basta você apenas utilizar os movimentos dela, sabe? E acabar acertando o oponente de alguma forma, mesmo que não dê certo, para justamente estar reunindo uma boa quantidade de energia. Então, isso gera muitas oportunidades para você acabar utilizando o super dela, basicamente, até mesmo no desafio que você tem pouco HP, você consegue ali a chance de utilizar o super dela umas duas vezes. Então, isso é muito interessante. E, citando, para carregar energia, não basta você tomar dano, você tem que utilizar os movimentos dela, tá? É assim que ela recarrega a energia, no mesmo também conceito do do RG, também, quase. Mas, é isso, galerinha, é isso o segredo dessa personagem. No final, a assistente dela é um assistente ok, tá? Tem uma boa serventia, principalmente, para certas combinações específicas de alguns personagens, se você quiser fazer uma combinação de mioloucas, mas, principalmente, útil para incursão. e, a líder é uma personagem que eu poderia dizer que ela é boa. Ela não é uma pelona, ela tem as suas fraquezas e tem muitas qualidades na sua própria proposta de personagem enganadora e de combo pesado e combo aéreo também, mas, ela é isso, ela é boa a personagem, tá? Ela não é um inútil e ela tem uma personagem um pouco melhor do que realmente a Kia é. Mas, enfim, pessoal, é isso que eu queria dizer a respeito da personagem. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, beleza? E, agora sim, fique com a parte de gameplay, beleza? Espero que vocês curtem, desfrutem bem, espero aqui, eu já, qualquer coisa, me desculpe, qualquer problema que se rolar aqui de atraso de áudio durante essa parte aqui de teoria e, realmente, eu tenho que pedir desculpas desse problema técnico que, até, às vezes, eu não posso evitar mas eu peço desculpas e eu tomei o máximo de cuidado para isso não acontecer durante as gameplays, tá? Eu não posso dar total garantia, mas eu peço apenas compreensão de vocês. Mas, enfim, é isso, agora fiquem com essa parte, desculpe por ter sido tão longo, mas precisava falar de tudo que essa personagem tem e representa e agora sim, desfrute da parte de gameplay dela, tá? Muito obrigado, valeu e fui! Fui! um... Rápido e aí 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 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 2, 1, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, 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 GO! 7, GO! 5, GO! 5, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 4, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 4, GO! 4, GO! 5, 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 GO!